E aí galera, tô indo aqui numa viagem pelo mapa Eu vou andar agora de acordo com o que eu achar de loot Por exemplo, eu tô indo aqui em direção a Lukou e Brenna Se eu chegar em Lukou e pegar os itens que eu tô pensando aqui Eu vou retornar, entendeu? Porque eu quero terminar logo a base Tá pra chegar a atualização 1.18 e não sei se vai dar wipe Eu creio que não, né? Mas se for dar wipe vai ser osso E se não der eu quero estar adiantado pra quando a atualização chegar Dizem que vai ficar mais difícil de raidar as bases, entendeu? Por isso que eu quero terminar logo pra quando a atualização vier Eu tô preocupado só em andar pelo mapa Só em lootear, pegar uma arma boa Até agora eu só tenho essa anfíbia E depois disso aqui eu vou... Depois que a base estiver mais ou menos pronta Do jeito que eu acho que ela tá segura Aí eu vou sair em busca de loot Eu deixei uma mochila cheia de planks lá E eu fiz um esconderijo secreto pra guardar um material mais importante Perto da base eu deixei só uma... Deixei só uma caixa com algumas coisas Mas nada muito valioso, né? Porque se alguém passar por lá já não... já não leva Já tô com bastante estamina Pô, rapaz, arame farpado Dessa vez eu não vou colocar o arame farpado não Porque os caras podem quebrar Eu vou fazer só porque guardar todos Pra colocar quando eu tiver todos, mano Parece que me fazer uma coisa bem legal lá Alguém pode perguntar Por que tem a ver com a mochila azul A mochila maior, né? Que é de 80 Porque aquela mochila lá deixa você mais pesado Chama muita atenção E os planks, né? Eu não tinha onde guardar E tomara que não suma Eu tô com 50 planks dentro dela Não quero perder, não A minha ideia é ir em topolim também Só que eu não fui direto pra lá Porque lá é o lugar que tem mais player E também já faz uma semana Que eu não vejo sinal de hack por aqui Já tem um barril, mano Se não fosse muito longe Eu ia levar ele pra base Mas é muito longe Depois eu vou procurar outro barril por aí Vou dar uma pescada aqui Porque a fome tá chegando E eu não tenho mais Nada pra comer, mano Cara, pensa num lugarzinho Que era bom de fazer uma base aqui do lado Porque aqui tem Tipo um lugar pra acampar Só que o problema Que Aqui é a ligação de Brenna com o Lukow, entendeu? É um lugar que passa muito player Mas já deu vontade de construir uma base aqui sim Só que ela não ia durar nem um dia Acho que dois peixes vão tá bom aqui Caramba, não dá Caramba, não dá E agora? Então, cara Eu peguei essa panela velha E dois peixes Aí o que é que eu vou fazer Eu vou levar essa panela velha E ficar usando ela Não quero guardar a panelinha nova Porque a panela se desgaste agora Então, como é difícil É muito difícil encontrar essa panela aí Eu vou fazer isso Eu vou guardar E vou Usar ela no lugar da nova Só chegar lá na base Que eu deixo ela guardadinha lá Vamos embora agora, né, mano? Se eu for aqui reto Eu vou chegar na estrada do cemitério de Brenna Lá é perigoso, mano Acho que é a cidade mais movimentada do jogo Porque nasce muita gente perto É estilo Eletro Kamishou, entendeu? Sou nicho Aquela região ali Nasce muito player Então os caras andam muito Nessas três cidades Mano, um barril Só Ah, não dá pra abrir Ó, mano Ele tá perto da árvore Tá bugado, ó Ih, rapaz Eita, mano Tá bugado Acho que é a árvore E eu não trouxe machado, ó Se eu trouxesse machado, cara Eu ia derrubar a árvore Pra ver o que é que tem dentro Se é que tem alguma coisa dentro Não dá nem pra ver Rapaz, e agora? Tem outro, mano Opa, esse aqui dá pra abrir Tem outro Olha, cara É uma pena que eu não posso levar essas Camonetes Eu não tenho espaço pra levar Vara de pescar Escorpião Mas eu não vou levar essa escorpião, não Não tem munição Não adianta, não Eu tenho um software pra achar essas coisas, né, cara? Eu vim de boa Agora o que eu falei pra vocês também, ó É num caminho Deixa aí, tem caminho, filho Perto de caminho O cara vai encontrar Você tem que deixar no lugar que não tem nenhuma trilha Aqui tem uma estrada de asfalto, inclusive É, mano Eu vou ter que voltar lá em Luko E procurar um machado Pra quebrar Derrubar essa árvore E ver o que é que tem aqui dentro Cara, onde é que eu vou encontrar um machado? Pode ser um machado grande, um pequeno, qualquer um Agora eu fiquei curioso pra saber o que é que tem ali, mano Torcer pro cara não tá por perto Ele tá com camonete Eu acho que ele tá fazendo base Ou vai fazer Se eu tivesse como levar pra minha base Ia ser da hora Isso é difícil de encontrar, cara Muito difícil Eu tô fazendo base vanilla já Desde o final do ano passado E não encontro o camonete fácil Eu acho que eu encontrei uma E mesmo assim ela ocupa muito espaço pra carregar Não é nem pesada Mas ela é grande Não é nem pesada Alicate, mano Quando eu tava precisando de alicate A dificuldade foi grande de encontrar Mas quando você não tá precisando Essa desgraça aparece aqui Ai, caramba E agora o dog? E aí, galera? Antes de vocês verem Fala aí nos comentários Se vocês acham que tem alguma coisa importante Naquele baú Naquele barril Ou se eu tô perdendo tempo aqui Procurando O machado Uma enxada Ai, meu Deus Até vassoura, cara Estou nas últimas casas Se eu não encontrar por aqui Eu vou embora Esqueço aquele barril Depois eu passo lá Eu sei onde é Ah, achei, rapá No último minuto, cara Da prorrogação Achei Já tava Nas últimas casas Tinha andado a cidade de Locou Todinha Vamos lá Agora ver o que é que tem, né Vou ser pra ser Alguma coisa que vale a pena Porque se não Foi tempo perdido E a chuva tá grande, mano A chuva tá grande Daqui a pouco o boneco vai gripar Aí vai ser osso Era aqui, ó Depois da curva Agora com a árvore Acho que é aquela lá na frente Aí eu lembro que eu andei um pouquinho Entre dentro da florete Pra sair do campo aberto Acho que é aqui E E eu vou ter que soltar Alguma coisa aqui dentro Pra ter espaço Pra cortar Tomara que a árvore não cai em cima Do outro tambor Eu fico sem poder pegar A anfibia Eu tô lascado Aí Não tem nada Quando apareceu o nome dele Deu pra ver que não tem nada Ô, rapaz Perdi uns 10 minutos aqui De graça Deu pra acessar aqui É, galera O foco aqui É construção Então eu tô Atrás de itens de construção Peguei logo o tênis Que tava ali Porque a minha bota Tá acabando E Olha, rapaz Ah, mas não tem nada não Abrir improvisado Dá trabalho construir isso, mano Você tem que pegar 56 Sticks curtos 4 Sticks longos Acorda E mais 4 sticks pequenos Pra fazer o fence Dá um trabalho Fazer isso aí, cara Demora demais Não tem mais nada aqui não Tá falando se tem mais alguma coisa Escondida por aqui Não tem não Vou descer Vamos seguir o nosso caminho A nossa rota Porque Tá difícil, né Vou levar pelo menos A faquinha Não é a pena, né Poder levar essas camonetas Tá muito longe Tá uns 5 km Da minha base Levar isso Até lá Vai Dá trabalho Eu posso até passar depois Aqui pra ver Carro, mano Carro de player Todo desmontado Sem bateria Sem radiador E sem vela Eu acho que é o dono Desse material aqui Bom, vamos embora Olha o que eu achei Mais abaixo dos barris Ó O que é que tem, ó Ó O que é que eu achei Achei uma pá dessa aqui Da vez que eu fui Construir a minha base Uh, rapaz Isso aqui Me interessa Vai guardar a pistola Tá andando com ela na mão É, cara A arma Só se for uma 12 Alguma coisa assim Porque pra carregar uma arma Que eu não tenho munição Nem vale a pena Vai anoitecer agora, cara Tá escuro Opa, rapaz Fez uma jaqueta Eu achei a calça Na casinha anterior E agora achei uma jaqueta, mano Aí aumentou o espaço Consideravelmente Tá de boa Eu vou chegar lá em Brenna Vou esperar amanhecer Tá muito escuro E essa escuridão Não é bom pra lutear não, mano Principalmente aqui Servidor É hardcore Então a noite aqui É bril Esperar amanhecer Pra lutear lá em Brenna Galera, aqui é o All Dog da edição Não é o All Dog que tá jogando É o seguinte, cara Vocês viram que até aqui O jogo tava dando umas travadinhas Não era do jogo, cara É o HD que deu problema Só que isso aqui Foram os inícios do problema dele Entendeu? Ele Os vídeos que eu postei Falando que eu tava com o HD Com problema Foram bem depois desses aqui Entendeu? Aqui foi o começo dos problemas Eu comprei esse HD De 4TB no Mercado Livre E ele nunca aguentou gravação Eu não sei Se é porque ele é só 5.400 de rotação Na 7.200 RPM Que ele dá esse problema Ou se foi um batizado Um HD batizado Que eu comprei HD usado Que os caras vendem como novo Eu não sei Então Daqui em diante Vai parar aquelas travadas Porque eu comecei a gravar No meu HD pequeno Mas aí qual é o macete Que eu faço? Eu gravo um pouquinho Aí paro de gravar Pra não ocupar muito espaço Entendeu? É isso que tá acontecendo comigo Agora vamos voltar pra gameplay Ô mano Peguei um Um tênis preto aqui Porque eu Uh Cara Uma 12 Eu tenho munição Eu tenho 6 munições de 12 aqui Uma verde E 5 vermelhas Eu acho que O kit perfeito Pra você jogar no servidor Vanilla É essa shotgun De dois tiros E a mozinha M4 é legal? É Mas é difícil você encontrar munição É difícil você encontrar Magazine A AKM também Cara Eu tô jogando Vanilla Um tempão E eu sou sincero Nunca achei uma M4 Já achei até AKM A K74 Mas A M4 A AKM São muito Muito raras A FAO Eu nunca encontrei Isso eu encontrei Sempre do full mod Comida É eu tô achando Que eu tô ficando Pesado Cheio né Ó Prego Cara É Acho que daqui Eu vou vazar Voltar pra base Construir o máximo Que eu puder Eu acho que vou trazer a mochila A monta que eu tenho lá Se ela não tiver sumido E Voltar a jogar com Com a mochila maior Pra pegar mais itens Agora pra isso Eu tenho que dar uma Esticada na base Outra anfibia Também tá danificada Eu vou deixar O magazine dela aqui Comigo já Que a outra tá igual Se essa aqui tivesse nova Eu ia levar essa E deixar A que eu tenho No coldre Mas Estão elas por elas Cara Eu tô achando que eu vou voltar Pra terminar aquela base Pelo menos Pra gastar esses pregos Pra ninguém Me matar aqui E eu perder tudo Entendeu Acho que é isso que eu vou fazer Só agora que eu Encontrei tempo Pra assar os peixes Até porque a fome Tá chegando Tem um cevo lá embaixo Mas eu não quero Gastar munição Com nenhum animal Enquanto eu tiver Anzol pra pescar Eu vou pescar Porque eu não preciso Gastar as munições Ainda tem algumas carnes aqui Mas a carne Rapidinho Tá indo embora Quando você cozinhar O bife Aqui ele Hidrata também Ó Assou Secar a roupa Tá muito molhada Tá muito molhada Eu tô subindo Eu acho que eu vou passar Na próxima cidade Pra dar mais uma Luteada E ir pra base Já pra construir Pelo menos O teto O primeiro piso O jogo de piso Da Da construção E deixar pelo menos A estrutura armada Pro segundo andar Eu vou pegar o resto Que tá faltando Faltando alguns pregos Eu tenho bastante pregos Lá já Mas estão faltando Alguns pregos ainda E Mais alguns martelos Pronto Agora falta Eu colocar Os troncos Na parte de cima Já fiz uma parte Aqui ó Do primeiro andar Eu quero construir O terceiro andar Aqui A outra A base Lá do Do norte Do mapa Ela tinha só Duas Duas cômodos Aqui são quatro Eu fiz quatro Watchtowers Eu achei um barril Bem pertinho daqui Deu pra trazer de boa Agora eu vou terminar Isso aqui Não vai dar pra fechar Porque vai faltar plank Eu vou deixar Os mastros prontos E vou procurar plank Acho que eu vou voltar Lá na base militar Que deve ter mais lá Eu acho que agora Quando eu for Eu vou levar Um mountain backpack Mano Agora eu preciso Deixar as mochilas Falta outro lado Agora Essa árvore Com um pouco diferente Das outras Ela dá quatro Troncos Por isso que eu tô Derrubando Até o fim Esses quatro Esses quatro troncos Aqui Eles vão dar Pra construir O último Quadrado Nem acredito Turma Parte de cima Já pronta Só falta agora Ir buscar plank E A base Tá pronta Se eu fizer A segunda parte Eu vou me sentir Bem mais seguro Se bem que o cara Tem como abrir o portão Mas aí eu vou criar Bolar aqui Uma estratégia Pra esse portão Ficar mais seguro É Vou Ficar com essa mochila azul Tomara que essa aqui Não suma E eu tenho Um esconderijo secreto Aqui que eu não Vou mostrar a vocês É claro Uns itens importantes Mas eu tenho Bastante prego ainda Falta só os planks Vou ter que buscar os planks Ficou boa né cara Quando tiver toda Completinha Vai ficar da hora Ficou boa né cara